Makoto pensa que está um pouco preocupado, mas ele menciona que confia em Shiki e volta para o Plano Demi. Ele percebe que está muito quente no Plano Demi, e Shiki diz que as mudanças irregulares e os padrões climáticos pioraram. Makoto se pergunta o que aconteceu com seu uma vez aconchegante Plano Demi e percebe que sua casa está finalmente concluída. Dentro da casa, ele é recebido pelos residentes do Plano Demi, incluindo Mio e Tomoi. Makoto agradece a todos pelo trabalho duro que fizeram todo esse tempo e faz um brinde. Todos então comem algo, e Emma diz a Makoto que todos ali sentiram falta dele. Ela menciona que ele deveria voltar mais vezes, e Makoto diz que vai manter isso em mente. Mio então serve uma sopa para Makoto, e ele gosta do sabor. Mio chora de felicidade ao ver isso, e Tomoi diz a Makoto que Mio fez essa sopa sozinha. Ela explica que Mio estava em uma jornada para aprimorar suas habilidades culinárias até recentemente, e toda a comida da festa de hoje foi preparada por ela. Makoto a parabeniza pelo trabalho bem feito, e Mio menciona que ela entendeu a alegria de cozinhar. Ela afirma que vai preparar algo ainda mais delicioso da próxima vez e sai para a Sega. Emma explica a Makoto que uma vetureira em Sega está ensinando-a a cozinhar, e Tomoi então diz a ele que eles têm uma reunião após algum tempo, e até lá ele deveria descansar. A cena então corta para Makoto tendo uma reunião com Tomoi e Mio, e Tomoi menciona que investigou a área onde Makoto e o matador de dragões lutaram. Ela menciona que também encontrou o grupo dos heróis, e era o herói de Gronia. Seu nome era Tomoki Vashashi, e julgando pela aparência, ele tinha a mesma idade que Makoto. Makoto pergunta o que ela pensa sobre ele, e Tomoi menciona que sentiu que ele não tinha boas intenções. Ele parecia um canalha, obcecado por seu poder, e seus desejos tomaram conta dele. Após derrotar os demônios, ele provavelmente travaria uma guerra contra os humanos. Ela menciona que também leu os pensamentos da princesa, e descobriu que a princesa sabia sobre a arma conhecida como arma de fogo. Shiki acha que o herói deve ter contado a ela sobre isso, e Makoto pensa que uma arma de fogo não é tão poderosa quanto um feitiço mágico, mas uma pequena pode ser usada para assassinatos. Dependendo da situação, pode ser usada para genocídio. Tomoi menciona que acha ambos repulsivos e pensou em matá-los sem contar a Makoto. Makoto menciona que Tomoi não deveria matar pessoas tão facilmente. Tomoi então afirma que não obteve nenhuma informação útil sobre o poder da deusa e o matador de dragões, e Makoto se pergunta se ela encontrou algo sobre ele. Tomoi menciona que não encontrou nada em comum e afirma que tudo que sabe é que alguém lançou uma flecha no campo de batalha e criou um lago. Makoto se pergunta se isso foi feito por aquela deusa sem valor, e Tomoi menciona que os sobreviventes se referiram ao culpado como um demônio, mas Makoto não percebe que ela está falando sobre ele. Ele afirma que é a vez deles compartilharem informações agora, e Tomoi menciona que já tem uma ideia geral sobre a academia de Shiki. Ela menciona que ouviu que Makoto era muito popular entre as garotas e pede todos os detalhes. Makoto afirma que isso não deveria ser necessário, pois Shiki já contou tudo a ela, e menciona que o calor aqui está realmente insuportável. Os três então saem, e Makoto se pergunta o que poderia estar causando esse clima irregular. Ele descobre que ele é a razão disso estar acontecendo, e Tomoi explica que é por causa da porta nebulosa que ele instalou do lado de fora. Makoto afirma que ele instala uma porta onde quer que vá, e Tomoi menciona que o clima aqui é determinado pelo último local onde Makoto usou a porta. Makoto afirma que o clima na academia é realmente agradável, e Shiki menciona que não deve ser um reflexo direto da localização da porta. O terreno e a paisagem podem afetar também. Tomoi afirma que continuará investigando isso, e Makoto pensa que, após saber disso, nunca mais conseguirá viajar com a mente tranquila. A cena então corta para Mio descobrindo que Ki e seu grupo devem retornar à Limia, pois receberam ordens para isso, e Mio fica triste, pois não poderá aprender mais pratos novos. Ki pede desculpas por isso e menciona que há algo que ela deve fazer. Mio afirma que não pode ser ajudado se esse é o caso, e Ki menciona que as condições nas terras desoladas são mais severas do que esperavam e que não teriam sobrevivido à sua jornada se não tivessem a encontrado. Ela agradece a ela por isso e pela espada que Burin fez para ela, e Mio menciona que ficou feliz em ajudar. Abe então pergunta a Mio se ela pode ir com ela, mas Mio afirma que quer ficar ao lado de seu jovem mestre. Iki tenta convencê-la, mas ela se recusa a ir. Ela menciona que não planeja servir a ninguém além do jovem mestre e diz a Iki para ficar segura em sua jornada. Iki então pede a Mio para ir à Limia se ela tiver uma chance, e ela ensinará algumas receitas novas. Mio fica feliz ao ouvir isso, e as duas se despedem. A cena então corta para Makoto verificando os campos no plano Demi, e Ema diz a ele que a colheita dele se tornou mais abundante. Eles melhoraram suas terras agrícolas com base nas instruções de Shiki e agora colhem os produtos a cada duas semanas. Makoto pensa que os resultados são impressionantes e diz a Shiki que isso é impressionante. Shiki menciona que a técnica é baseada no conhecimento que ele recebeu de Makoto, e Makoto pensa que eles não precisarão se preocupar com a escassez de alimentos agora. Ele menciona que está preocupado com o clima do plano Demi, mas por enquanto eles devem aumentar a população conforme planejado. Ema afirma que já começaram o processo de seleção, e Tomoi, Mio e Shiki recomendaram uma espécie cada. Makoto menciona que gostaria de entrevistá-los, e Ema informa que eu também queria falar com ele. Eu mostra a ele uma garra e menciona que Mio trouxe isso quando seu kimono foi danificado outro dia. Makoto fica surpreso que seu kimono foi danificado, e eu informa que ela não foi ferida. Ele menciona que o problema é o material, e Makoto se pergunta se é de um monstro poderoso. Eu afirma que investigou e parecia que o monstro havia consumido um espírito do vento. É difícil acreditar que um monstro tão fraco pudesse ter orado a um espírito, e Makoto pensa que alguém deve ter criado deliberadamente esse monstro. Shiki menciona que ele foi quem fez aquele monstro e foi um dos experimentos que ele conduziu antes de conhecer Makoto. Ele capturou vários espíritos de nível médio, enfraqueceu-os e os alimentou a monstros. Ele pensou que eles se transformariam em espíritos existentes ou passariam por mudanças semelhantes, mas nunca viu resultados favoráveis, então os abandonou. Ele pede desculpas a Makoto, e Makoto se pergunta se esse foi o único monstro que ele fez. Shiki afirma que fez vários, e ou se pergunta se eles deveriam relatar isso a Tomoi e Mio. Makoto menciona que deveriam, pois Shiki merece uma bronca por esse erro. A cena então corta para Makoto indo entrevistar as diferentes espécies. Yama diz a ele que Tomoi escolheu uma espécie em comum, enquanto Mio escolheu baseada em instintos e Shiki escolheu com base em suas habilidades. Makoto pensa que está com mau pressentimento sobre isso. Yama menciona que já convidou os representantes de cada raça e ele vai vê-los. Makoto pensa que fazer com que eles venham aqui parece meio arrogante. Yama diz a ele que é natural que eles enviem representantes, já que esperam se mudar para cá. Ela afirma que Makoto deve agir como mestre deste lugar na frente deles e também não deve usar honoríficos ao se referir a ela. Ele então conhece o primeiro grupo, que são Vinking, recomendados por Shiki. Ele os recebe no plano Demi e eles agradecem por considerá-los como novos residentes deste lugar. Makoto se apresenta a eles e o líder dos Vinking se apresenta como Koken e apresenta seu conselheiro como Shona. Yama se pergunta quanto tempo eles planejam ficar lá em cima e eles descem de uma vez. Makoto então percebe que sua espécie tem uma população grande e acha impressionante, considerando que vivem em um lugar ainda mais remoto do que a montanha onde Tomoi vivia. Os Vinking então perguntam a Makoto se é verdade que ele vai tratá-los igualmente entre os residentes atuais e dar-lhes empregos adequados. Makoto afirma que é verdade e eles ficam felizes por não precisarem mais lutar por recursos. Os Vinking passam na entrevista e ele então conhece os Gorgons, recomendados por Tomoi. Ele pede que tirem suas máscaras, mas os Gorgons hesitam, pois seus olhos têm um efeito petrificante. Makoto afirma que está tudo bem, pois está se protegendo e Yama e os Gorgons mencionam que não sentem nenhuma magia vindo dele. Yama pede que não subestimem seu mestre e os Gorgons tiram as máscaras de uma vez. Eles transformam a mesa na frente deles em pedra e Makoto afirma que esses olhos devem ser inconvenientes para eles. Os Gorgons mencionam que são, pois até transformam sua comida em pedra. Makoto percebe que os Gorgons só têm fêmeas e não há machos entre eles. Os Gorgons mencionam que se reproduzem absorvendo energia dos machos de outras espécies e seus filhos também nascem como Gorgons. Makoto diz que não poderão fornecer parceiros para eles, então terão que encontrá-los por conta própria e os Gorgons concordam com isso, mas não tem certeza se os outros residentes poderão suportar seus olhos. Makoto afirma que não devem se preocupar com isso, pois planeja criar óculos com o mesmo efeito de suas máscaras. Os Gorgons ficam animados ao ouvir isso, mas se perguntam se Makoto tem certeza sobre tê-los aqui, já que não tem a capacidade de reverter as coisas que transformam em pedra. Makoto menciona que isso não será um problema e ele usa seu poder para devolver a mesa que transformaram em pedra ao normal e também aplica resistência à petrificação na mesa. Ele afirma que pode fazer isso se transformar em algo em pedra e os Gorgons ficam felizes por não precisarem mais usar suas máscaras. Eles pedem a Makoto que lhes permita viver aqui e ele afirma que está bem com isso, desde que se comportem, e eles também são aprovados. Eles então conhecem o terceiro grupo chamado Almera, recomendados por Mio. Makoto se refere a eles como fadas e descobre que estão tentando deixar a floresta onde vivem porque foram encontrados por um bando de lixes. Eles mencionam que não são fadas e são melhores do que aqueles insetos e soam condescendentes. Ema não gosta do comportamento deles, mas Makoto pede que ela se acalme, pois podem usá-los para coletar informações. Ema ainda afirma que é contra isso e menciona que seria um desastre convidar esses caras para o Plano Demi. Ela menciona que Makoto deveria levar isso mais a sério, pois esta entrevista decidirá o futuro do Plano Demi e afirma que se os Almera são tão bons, deveriam expulsar o bando de lixes sojinhos. Os Almera mencionam que Ema não deveria falar assim, pois é apenas uma porca, e isso a deixa furiosa. Os Almeras são rejeitados, e depois Tomoe e Shiki descobrem que duas espécies passaram na entrevista. Shiki menciona que criará protótipos de óculos e lentes de contato para os gorgons, e Tomoe afirma que cuidará dos vinking e elaborará um plano de treinamento para eles. Miu então aparece e traz alguns palitos de vegetais com maionese. Makoto, surpreso, tenta ver a maionese e come um pouco. Ele afirma que é bom, e Shiki também prova e gosta. Ele se pergunta se pode adicionar maionese a um hot pot. Tomoe também prova e afirma que isso não é nada comparado ao miso que está trabalhando. Miu pergunta quando ela terminará o miso, e Tomoe menciona que está quase pronto. Enquanto isso, nas cinco irons, vemos os alunos de Makoto falando sobre dois alunos que voltarão na próxima semana, e eles ficam surpresos que os dois se recuperaram de sua doença. Eles pensam que esses dois têm personalidades terríveis, mas suas notas são boas, e isso só os torna piores. Eles ouviram que os dois colocaram mais de alguns alunos e alguns professores fora de combate, e se perguntam se Makoto sabe sobre eles. Eles acham que provavelmente não, pois ele é novo aqui, e duvidam que esses dois o incomodarão, já que só vão atrás de rostos bonitos, e descobrimos que estão falando das filhas de Rembrandt. O resto das partes estará no meu canal.